O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão Mais uma arma tirada de circulação Policial, o que foi que aconteceu ali na região da Jerusalém? Nós estávamos em Ronda quando avistamos ali na rua Esperança Foi conhecido por ter várias bocas de fome Um indivíduo conhecido como Sato, estava em uma moto A avistava a viatura, ele pulou da moto e adentrou Foi visualizado que estava com ele uma arma de fogo não identificada e um celular E adentrou essa residência que é conhecida como a Boca da Lua Então está aí, no momento a gente está vendo que o policial mostra a arma aqui Um revólver desse aqui realmente o estrago é feito Está aí uma arma, atirou contra a Força Tática Realmente os policiais estão livres de cumprimento do dever Eles iam com certeza fazer o assalto, a motocicleta Essa motocicleta que os policiais acabam de chegar Essa motocicleta, ela é de quem? Tem passagem, já tem passagem por roubo dessa motocicleta Ou é roubada no sistema da polícia? Não, ela não consta como roubada Inclusive o proprietário compareceu até o HUT e informou, confirmou Que havia vendido a pouco para esse indivíduo, conhecido como Fran E agora o que foi alvejado se encontra no hospital, mas passa bem Só foi mesmo um tiro que não afetou nada do óculos dele Só foi só a limpeza aí, sei lá Exatamente, o tiro foi transfixante, pegou na perna Porque a intenção da polícia, ela não tem intenção de matar ninguém Nós estamos lá para cumprir o dever, mas também nós não estamos lá para morrer Música 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 Música